Mr. Plot Em pleno vento norte Repousa num fio A suviar A tardinha ainda aqui Vou e perfurando As nuvens feitas de algodão Sobrevoar as casas Subir, descer, girar, dar Piruetas, voltar para o ninho E descansar Voa, voa, vai lá no céu Que nem avião de papel Sobe, sobe, feito um balão A vida é pura diversão Voa, voa, vai lá no céu Que nem avião de papel Sobe, sobe, feito um balão A vida é pura diversão Voa, voa, passarinho Voa, corta os ares Deste céu azul anil O sol te aquece as costas Enquanto o plano em pleno vento O norte repousa num fio A suviar A tardinha ainda aqui A tardinha ainda aqui Vou e perfurando As nuvens feitas de algodão Sobrevoar as casas Subir, descer, girar, dar Piruetas Voltar para o ninho E descansar Voa, 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 vai lá no céu Que nem avião de papel Sobe, sobe, feito um balão A vida é pura diversão Voa, voa, vai lá no céu Que nem avião de papel Sobe, sobe, feito um balão A vida é pura diversão A vida é pura diversão